E aí pessoal, boa noite. Acabei de soltar a gameplay da última parte do God of War 2. Confesso que estou bastante triste, porque é assim, você tem vontade de jogar mais e é um jogo muito bom. Apesar das dificuldades que você encontra no jogo, que você fica meio puto, né? Você fica chateado, porra. Você quer fazer ali as coisas e você encontra uma certa dificuldade. Apesar que a dificuldade é normal em todos os jogos. Mas você sabe aquele gostinho de quero mais, né? E lamentavelmente o God of War 3, que é a continuação do acontecimento, é para o Playstation 3. Eu vi ali, tentei ver com que se eu ia conseguir configurar o RPCS3, né? Que é o emulador do Playstation 3 para computador. Só que pelo que eu vi, eu tentei com o jogo da PSN e não deu certo. Se com o jogo da PSN não ia dar certo, eu imagino com o jogo normal. O tamanho do God of War 3 para baixar na internet é 40 GB. 40 GB é muita coisa. É impraticável para mim. Tipo, para testar, para ver se vai dar certo. Então, lamentavelmente, eu não quero arriscar esse tipo de coisa agora. Não compensa para mim. Mas aí que tá. Eu quero jogar bastante, assim. Eu quero ver... Quero jogar novos jogos que tem para essa plataforma, né? Para o Playstation 3. Que são jogos que... Interessantes, assim. Saíram jogos, uma gama de jogos bastante interessantes para o Playstation 3. Que... Me parece que não existe mais retrocomparto de liberdade no Playstation 4. O Playstation 4 baixou de preço graças à redução de imposto pelo governo Bolsonaro. Então... Baixou 400 pila. Já é uma coisa. Já é uma boa... Boa queda, assim. Só que ainda é caro. Dá para mim é complicado. Eu não tenho essa... Eu não tenho como comprar agora o Playstation 4. Aí se fosse para comprar um console... Eu não... Eu passei a peça assim. Eu comprei um Playstation 3. Só que o... Só que daí é um jogo videogame datado. Melhor comprar o Playstation 4. Só que o Playstation 4 não vai ter aqueles jogos que vão rodar no Playstation 3. E eu não tenho dinheiro nem para ter... Para assim... Para comprar os dois. E se fosse para comprar um console... Eu preferia comprar logo o... O Playstation 4. Já que... Já vai ser o Playstation 5. O Playstation 4 vai baixar de preço. Quarto lugar, velho. Aí eu acho que é sacanagem. É sacanagem. Quarto lugar. Tem que fazer alguma melhoria nele... Para ele conseguir ficar um pouco mais rápido. Estou sem grana. Mas... Mas... Mas, tipo assim... Eu sei que o... No... No Playstation 4 tem a versão remasterizada do... God of War 3. Não sei se tem no Ascension. Que é outro... Outro jogo interessante. E tem o próprio God of War... Novo, né? Então... Eu compensaria comprar o Play 4. Apesar que... Eu fico meio assim... Porque o... Quase que na... Mitologia é nórdica, né? Deixou de lado a mitologia grega... E vê na mitologia norte. Assim... O jogo pode ter uma... Uma atmosfera boa. Pelo que eu vi. Pelo... Do game, né? Só que o jogo não é... Hack and Slash, né? É... Tipo... Terceira pessoa. Aí eu já achei meio estranho, né? Porque... Para mim God of War... Tem que ser com aquela câmera... Meio zoada mesmo. Querendo ou não... Esses jogos Hack and Slash... Eles viciam, né? Eles... Eles tem matemática... Eu... Eu acabo gostando deles. Talvez eu... Assim... Um jogo que eu... Que eu acho que eu vou ver... Como que vai se sair... É o Motoqueiro Fantasma. É um jogo... Bem... Bem genérico. Para não dizer outra coisa. Eu já joguei ele originalmente... No Playstation 2. Eu tinha achado o jogo... Enjoativo pra caramba. Tipo... Repetitivo. Chato. Chato, chato, chato. E aí... Eu enjoei do jogo. Não quis jogar. Tipo... Eu achei o jogo... Na época uma bosta. E eu acho... Que anos mais tarde... Eu acho que não mudei de opinião... Em relação a esse jogo. E tem um jogo no Playstation 3... Que eu gostaria de jogar... Que é o... Que é o Dante's Inferno, né? Que ele... É daqueles jogos que... Eu só poder jogar tanto no... No Xbox 360... Quanto no... No Playstation 3. Se bem que... No meu caso... É aquela coisa... Eu gostaria do Playstation 3... Justamente pelo God of War. Pelo God of War 3... E o God of War... Ascension, né? E fora alguns exclusivos. Por exemplo... Resistência... Ou... O próprio Gran Turismo. É foda, então... Eu acho que eu poderia... Agora aquela coisa... Qual que compensa ter mais? Console mesmo. Sem simulador. O Xbox... Ou o Playstation 3. O 360 tem títulos interessantes também. Talvez pra mim... Compensaria... Pela questão de... De títulos também... A... 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 A retrocompatibilidade... Tem... Em partes, né? E as versões mais novas do Playstation 3... Não tem retrocompatibilidade com o Playstation 2. Isso eu já acho uma coisa negativa. Só que eu gosto mais do controle do Playstation... Do controle da... Do que o controle da... Do Xbox... Eu acho o controle do... Eu... Particularmente... Eu acho o controle do Xbox... Muito desconfortável... Pra jogo de tiro, por exemplo. E já não me agrada... O controle do Xbox... Pra mim não compensa... Pra mim não compensa... Vou fazer revisão... Tem como botar nada... 74 mil... Gastar todas as moedas... Pagar 2km a mais... Pneus... A gente não é... A gente não é... Fora que tem outros títulos interessantes... Só tem só pra console... Né? E como a emulação ainda não tá uma coisa bacana... Acho que teria que ter o... 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 O console original... Ó... Que legal... Fazer essas corridinhas... Diferentinhas... Né? Pra ganhar um dinheirinho a mais... Também, né? Mas pelo que eu vi... Que ele dá antes do inferno... Parece ser bem interessante também... Só que parece que o... Que a... 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 O estúdio... A Varsero Games... Fechou, né? Então... Acho difícil ter uma continuação... Parece ser bom ter zerado o Battlefield 4... Mas eu queria jogar... Mas eu queria jogar o 3... Porque é continuação... Então pra mim... É como se não tivesse zerado... Tipo assim... Tipo assim... Tivesse... O jogo incompleto... Mas é assim mesmo... Cara... Eu tinha... É... Conseguido... O... A cópia de... De PC... Do Need for Speed Porsche... Só que pro gravador... Ele fica... Ele fica... Redimensionando a tela toda hora... E encerra o vídeo... Fora que o jogo tá bugado... A... Não tem como... É... Progredir no jogo... Por... Por conta do... De alguns bugs de compatibilidade... Aí... Não tem como jogar... Alguns jogos é o seguinte... Muitos jogos de emulação... Mas... Porra... Você... Você... Joga... A... A... Joga jogos... O Playstation 2... Que já... Tem... Tem versão pra computador... Mas... Por que que você não joga a versão pra computador? Justamente por problema de compatibilidade do Windows 10... O Windows 10 não roda... Já não roda certo os jogos... É mais fácil jogar a versão do... Do console num emulador... Do que jogar... A porra da versão de PC... O que é uma coisa totalmente contraditória... É estranho isso, né? Esse carro é lindo, hein? Olha nessa cor aí... Ele ficaria foda no vermelho, né? Num vermelho... Num laranja bem forte... Recuperar pra... Pra tornar lá o... Meio que essas corridas aqui... Eu não vou ter como terminar todas elas... Por... Por conta da... Ó... 79 mil... É inviável, cara... Você melhorar um carro desse... É inviável mesmo... Mas eu acho que essa questão da emulação... Pra Playstation 3... E... Ainda assim... Um pouco complicada... Ela... Eu acredito que seja alguma coisa temporária... É coisa que daqui pra frente... Vai rodar em qualquer máquina... Ou vai... Ou vai... Ou vai... É... É... Ser mais fácil de emular... Agora que talvez eu consiga comprar... Tanto o Playstation 3... Quanto... O Playstation 4... O que eu acho que... Por mais que eu goste de algumas... Alguns jogos do... Xbox... Eu me... Me vejo mais como um sonista... Do que como um KX... É foda, né... É foda, né... O carro é foda... Mas parece que o Dante dos Infernos... Tipo... Copiou muitos elementos... Só que é uma outra história... E tem outros jogos também... Tem uma tal de baioneta... Também... E outros... Não... Mas paciência... Eu queria jogar... Jogar o Dante dos Infernos... Porque ele tem uma temática interessante... Eu queria jogar mais jogos... Para computador... É... Para falar a verdade... Para ser sincero mesmo... A cruzinha de chegada... É... Bicho... Iron Fury... É um... Também desanimadão... Ah... Sei lá, cara... Também é um jogo complicadinho... Tipo... Desanimei para fazer live dele... Eu acho que eu vou deixar... Para fazer live... Mais no final de semana... Tipo... Uma sexta... Ou um sábado... Fazer live no meio da semana... Assim... Eu só vou poder mais fazer a noite... Fazer... De... Fazer... Live de... De semana... Por exemplo... Desse horário... Eu já estava se preparando para dormir... O horário que eu estou gravando... Eu mesmo não posso mais ficar acordado... Que nem antes... Então... Paciência... Fora que eu acho que eu esperaria um fato... Mais assim... Excepcional... Para gravar a live... Por exemplo... A última coisa que eu vi assim... De novidade... Foi o... Nando Mora careca... Que ele postou uma foto... Lá... Que tem uma cicatriz de implante... Implante capilar... Mas... Isso aí... Isso aí... Não é motivo... Não é uma pauta... Para fazer... Para fazer uma... Uma live... Ou um vídeo... Tipo assim... Se ele é careca ou não... Tá careca ou não... Isso aí... É problema dele... Não é meu... O que que traz de relevante... O Nando Mora... Tá careca... É... Simplesmente... Vai ver... Ele realmente... Já estava ficando careca... Em vez do implante... E aí... Talvez lá... O bugalho... Estava certo... Ele deve ser careca mesmo... Mas que que isso... Desabona assim... Isso é... Isso não tem nada de desabonador... De ser careca ou não... Porra... Terceiro lugar... Lugar... Tomei no cu, hein... Terceiro lugar... Não tem como avançar... Tem que ganhar todas... Ah... Aquela coisa... Talvez... Talvez ele viu que era melhor... Se assumir careca mesmo... Deixar o cabelo crescer de volta... Naturalmente... Sei lá... Dentro desse outro... É do tipo de corrida que eu... Vou fazer depois... Ó... .. O pacote alfabeto... Ó Vai desbloqueando mais coisa Fazer a tele E pedir a regra Ultimamente eu não tenho Assim, não tenho saco pra ver Vídeos dos canais Da resistência Esse povinho aí Eles devem estar falando bosta Isso não é novidade pra ninguém Tipo O O Henry Bugalho Seu Cresson Eu sei que eles devem estar sentindo Muita falta do Nando Moura Porque querendo ou não O que o Nando Moura fazia Deixava de fazer Era interessante pra essa galera Que eles Precisam do Do Nando Moura pra ter pauta Pra combater o Nando Moura De certa forma E como o Nando Moura Deu esse off aí Aí O pessoalzinho da resistência Fica sem sentido A vida deles Meio que perde o sentido Então eles tem que falar outra bosta Claro Eles vão continuar falando mal do Bolsonaro Mal da direita Mal dos liberais Os liberais Não Ai velho Tomei no cu Não deu tempo Eu tô ganhando meu dinheirinho com esse Porsche Dinheirinho pra tomar a Lamborghini Diga dessa passagem Então Muito provavelmente O Galho deve fazer um vídeo Que o Nando Moura Era careca mesmo E ele tinha razão Que ele Que é isso Que é aquilo Se fazendo de vítima Que o Bugalho gosta disso Só que o Henry Bugalho É uma pessoa patética O Bugalho Ele é um cara Que O que que ele tem Sério Ele só fala merda O Galho é isso Bicho É um Um filósofo Um filósofo Assim que Só fala besteira Aquela voz de fanho dele No sono Parece que o cara Tá Dopado Tá Difícil Ganhar Tem que Metunar ele Pra ele ganhar Melhorar os índices Só que Pra isso Tem que ter dinheiro Fazer isso 57 Ó Já não dá Vamos voltar A realidade Né Não tão terminadas Essas corridas Visão Vamos com o Lexus Né Deixa eu olhar aqui Colocar Moda avião Pra ninguém mais Encontrar Eu queria comprar Esse carrinho aqui Esse AC cobra Só que 150 moedas De ouro Eu acho Isso Uma E o jogo Tá dando Aquele lag Né Claro Ah Deixa eu falar Pra vocês Minha mãe Teve A Ingrata Notícia Que ela tem Uma amiga Terra planista Né Só que Daí foi o seguinte Eu tava falando As queimadas Daqui Que é a questão Das queimadas Uma coisa recorrente Aí ela começou A falar Tá da terra plana Pra minha mãe Minha mãe já Já tá sabendo Desse assunto Porque eu falo Bastante Da terra plana Pra ela Dei um pouco Desses terra planistas Do Afonso E etc Né E nisso Ela não sabia Que tinha uma amiga Terra planista E ela começou A falar Terra plana Pra ela Então percebe-se Que a terra plana É uma seita Não é uma verdade Científica Não é uma Uma busca Pra uma teoria Científica A terra plana É uma seita E querendo ou não As pessoas Têm que aceitar Isso Inclusive Os próprios Terra planistas Né Eu acho Que era um assunto Que eu já julgava Que já era Superado Só que vai ser Um assunto Que ainda Vai incomodar O pessoal Principalmente O pessoal Da direita Que a terra Plana Gera discord E Ainda vai Eles ainda Vão Dar trabalho Então percebe-se Que Que isso Não tá sendo Só uma coisa Do youtube E está Indo para O campo Dos maiores Eu não vou Ganhar Essa corrida Não Porque eu não Consigo Me aproximar Desses carros De jeito nenhum Complicado Né Bicho Então Eles vão Começar Isso quer dizer Que Se já Está atingindo Pessoas Comunas É porque A massificação Desse tipo De coisa Está sendo Grande Provavelmente Já começou Acreditando Essa baboseira Não tem Muito tempo Começou a mandar Uma porrada De vídeo E eu queria Ver Até onde Chega A loucura Desse ponto Até onde Eles podem Levar Essa loucura Caramba Não tem Nem chance De aproximar Desse cara Em quinto Lugar Mesmo Não tem Chance De aproximar Daquele Cara Que vergonha Mano Só Mongoleça Quinto Fora que Ele precisa De Melhorias Também O Lexus Meu cachorro É muito Chorão Cara Ó Precisa De revisão Também Como é que Dá pra Fazer Nele Ó Escapamento Feio Feio E E E E E E Nossa, cara, não tem como fazer Porque esses carrinhos é... Letualizar ele, melhorar ele em alguma coisinha Que porra, olha só Suspensão Não, já estou pobre Só pode ser o... Que loucura, né? Esse negócio da terra plana Começar a criar grandes proporções Mas voltando ao assunto do Nando Moura Eu acho que ele realmente precisava dar um tempo Porque ele também é um ser humano Acho que já estava sendo uma coisa estressante para ele Ele já estava cansado mentalmente Muita bosta, cara É aquela coisa, como ele é um grande nome na direita Nas redes sociais Todo o YouTube quanto fora dele Ele é o mais atacado Ele já sofreu um dos processos Um dos raivas Ele já não tem a vida dele com o list antes Então eu acho que ele quis dar um time por causa disso Fora que o YouTube também estava tendo a sacanear com ele mesmo Então eu nem julgo ele para ele ter saído Ser ausentado Ah, mas foi só as vezes acontecer essas bostas Mas... Fazer o que? A gente tem que também Fazer a nossa parte E não depender apenas do Nando Moura O Nando Moura tem uma grande importância Só que ele não é a única voz da direita Tem que pensar que não é só o Nando Moura Nossa, essa taça aqui paga pouco Não estou conseguindo avançar muito nesse jogo não Cada vez mais difícil Cada vez mais... Cada vez estou ganhando menos Eu acho Eu acho o seguinte Que o cara tem que dar um tempo para ele Um tempo para a vida dele E fora que eu acho Que ele ganha mais Cuidando dos interesses dele Do que fazendo vídeo para o YouTube Eu acredito nisso Para ele não é tão vantagem ser Youtuber Mas aquela coisa Ele é uma pessoa que Catapulta muitas ideias Ele ajuda muitas pessoas Ele tem uma contribuição Para chamar mais gente Eu só vou fazer mais essa aqui Esse carro não vai atingir essa velocidade 249 é muito para ele Não tem pista para isso Eu só não tenho pista para isso Isso aqui é complicado Essa corrida aqui não tem E só pode fazer com esse carro Isso aqui é pior E ele perde muito Pegasse uma retona Só que ele não alcança Só que ele não alcança São os últimos 30 segundos De gravação Vai ficar em cima Então galera Eu vou ficando por aqui Dei minha opinião Acerca desses assuntos Acerca desses assuntos E aí E aí E aí E aí